Esse é meu último de hoje, viu gente? Prometo, viu? Deixem o like nesse vídeo, gente. Se inscreve no canal. Obrigada por vocês terem passado a tarde aqui comigo, né? Amanhã também, como vocês fizeram, né? Amanhã tem mais, só que tem só um programado pra amanhã. Certo? Aí eu queria falar aqui uma coisa pra vocês. Não é porque a gente tem milhões, assim, de seguidores, que tem algumas pessoas que tem milhões, assim, de seguidores. Imaginem um canal com dois milhões de seguidores, né? Se o YouTube mesmo vai divulgar, gente, pra duas milhões de pessoas, todos os vídeos que aquela pessoa fizer, não vai fazer isso, né? Porque senão o próprio YouTube, né, gente, entra em falência. Não dá conta, né? Porque os vídeos são monetizados, né? Imaginem se todo vídeo daquela pessoa bater dois milhões. Leva o YouTube à falência, porque hoje em dia existem bilhões de canais, né? Mais de milhões, quase bilhões, bilhões de canais, né? Então, gente, não é porque eu tenho, não é porque eu tenho aí quase 100 mil seguidores, que eu vou ter ali 100 mil de visualizações, certo? Se bem que minhas visualizações, assim, são sempre baixas mesmo. Eu considero baixa. Mas eu não entendo, assim, direito uma coisa, gente, que eu queria falar pra vocês, peraí. Eu não entendo mesmo. Os meus vídeos não passam de mil, duas mil visualizações. Não passa. Os shorts, sim. Só que os shorts é hoje em dia, né? E mesmo no passado, não passava de mil visualizações. Duas mil visualizações. Sabe? Não entendo. Isso eu queria entender. Por quê? Por que que meu canal não passa disso? Dessas visualizações, né? Aí, depois de anos, dois anos, aí o YouTube começa a recomendar aquele vídeo antigo, meu, depois de anos. E isso eu nunca entendi aqui no YouTube. Isso eu nunca entendi aqui mesmo. Por falar em não entender, mas já entendendo, né? Acabei de ler ali um comentário da Vanda Perseguini, né? É Vanda Perseguini mesmo. E antes também eu tinha lido dois comentários da Jana A, né? E essas duas seguidoras, elas me seguem, me acompanham aqui faz anos, né? Faz muitos anos mesmo, né? Deve ser há mais de dois anos. Com certeza, gente. Há mais de dois anos, né? A Jana A e a Vanda Perseguini, né, Vanda? Que vocês me acompanham, né? Queria agradecer vocês, né? Já fazia muito tempo, assim, que eu não via mais, gente. Comentário de seguidora minha, bem raiz, bem antiga mesmo. Fazia muito tempo já que eu não via, assim. Que tem umas que são antigas, mas elas sempre comentam, né? Graças a Deus. E essas custa comentar, né? E eu tô em busca disso mesmo, né, gente? Porque eu preciso de criar aqui visualizações fiéis das outras pessoas, né? Então, esse que é o meu foco mesmo, né? Fiquei feliz, viu, Jana e Vanda, por vocês estarem aqui, terem assistido vídeos meus hoje, né? A Vanda tava lá assistindo até videozinho shorts meu, né? Que é difícil, né? Assistir os shorts, né? Porque as shorts, às vezes, a gente fala um pouco de bobagem. Mas é isso. E aí, eu queria aqui falar pra vocês sobre alguns comentários sobre calvície. Calvície. Que eu ainda recebo, né? E aí, vem dessas pessoas pra mim um certo deboche, um certo... Um certo... Ha, ha, ha! Olha! Cuida dessas entradas! Ha, ha, ha! Careca! Ha, ha, ha! Um monte de comentário assim, desse jeito, né? Aí eu acho até bobinho de vocês, gente. Que vocês vão pensar que isso vai me ofender de alguma forma. Porque se tem uma coisa que não me ofende, é isso. Inclusive, eu já perguntei até pra gerente do meu trabalho, né? Se isso aqui, essas entradas que eu tenho, era uma coisa, assim, muito importante, né? Porque as pessoas do meu mundo físico, elas não ficam cobrando isso de mim. Calvície minha. Não fica. Eu percebo isso mais na internet. Vocês sabem qual pessoa dos físicos aqui, do meu mundo físico, que fazia deboche comigo? Aquela pessoa da minha família que quebrou a perna lá. Isso. Ele. Que logo que eu comecei a perder cabelo aqui, foi falar... Nossa, mas tá ficando careca, que não sei o quê, que não sei o quê. Nesse dia eu chorei um tanto. E eu tava tomando café da manhã, eu tinha acabado de chegar lá. E ele veio falar justamente da minha carequice aqui, ó. Eu tenho essas entradas. Eu tenho essas entradas. E eu herdei isso, infelizmente, dele. Do próprio. Que ficava zombando aqui da minha calvície. Que é hereditária. Herdei dele. Né, gente? Então, nesse dia eu chorei, mas eu chorei. Chorei muito. Chorei, chorei, chorei. E isso não é nada, hein? Não é nada vindo dele. Pra vocês verem. Esse daí, da minha família. Aí, o que quebrou a perna lá. Que eu fiquei com ele no hospital depois. Antes disso, ele ainda andava tudo bem. Foi questionar aqui a minha calvície. Viu, gente? Nesse dia, eu chorei copiosamente. Chorar copiosamente é chorar muito. Então, pra vocês verem. Eu já passei dessa fase. Tá bom, gente? A minha gerente, perguntei pra ela se isso era realmente importante. Não é importante isso aqui. Viu, gente? Não é importante. Tem outras coisas na minha vida que é mais importante, né? Uma hora, eu vou dar um jeito nisso. Tem uma seguidora minha que chama Rosalina. Rosalina, eu vi lá a sua mensagem lá no meu direct do Instagram. Várias pessoas me mandam mensagem lá no direct do Instagram, né? A Rosalina mandando eu comprar umas ampolas. É uma seguidora. A Rosalina, né? E eu falei assim pra ela. Rosalina, eu já tenho um jeito pra isso, né? E aqui, gente, até cresceu. Cresceu, ó. Cresceu. Cresceu assim, porque eu não tinha nada aqui. Mas cresceu. E eu não tô fazendo nada, não. Tô deixando ele crescer assim, normalmente. No futuro, gente, eu vou dar um jeito nisso. Mas é porque eu quero dar um jeito nisso, né? Porque eu trabalho aqui com a minha cara, botando a minha cara. E se ficar recebendo muito esse tipo de comentário, fica uma coisa cansativa até pra mim. Depois eu não vou querer mais nem me mostrar no vídeo. Aí, isso fica ruim. No futuro, eu vou dar um jeito nisso. Porém, no momento... Peraí que passa uma moto. No momento, isso não me incomoda de nenhuma forma. Mas é nenhuma forma mesmo, né? Então, vocês que ficam aí comentando isso pra mim, esse deboche, essa ironia, pensando que vocês vão me ofender assim, de alguma forma. Às vezes, vocês comentam assim pra mim, pensando que eu tô tentando esconder aqui a minha calvície. Não, gente, eu não tô tentando esconder a calvície. É porque se eu tenho que falar aqui perto, da câmera, aqui do celular, pra que vocês me ouçam melhor. Não é porque eu quero esconder a minha calvície. Isso não é problema pra mim. Calvície não é problema pra mim, né? É problema aí pra vocês que me assistem. Eu percebo que isso incomoda vocês. Mas não me incomoda. Eu tenho tantas outras coisas, gente, pra resolver, pra fazer, que eu acho até bobinho vocês entrarem assim nos meus comentários. Não é vocês que entram pra me dar dicas, não. É as pessoas que entram com ironia e com deboche pra vir aqui falar da minha calvície. Não é defeito, não é problema, gente. Viu? E eu sou uma pessoa pobre. Agora, vocês imaginam, gente. Se eu for fazer tudo que as outras pessoas mandam eu fazer, né? De mudar no meu corpo, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Puxa vida, gente. Eu vou dar uma enlouquecida. Porque eu já tô dando uma pirada. Eu vou dar uma enlouquecida. Algumas coisas eu tenho que aceitar. E aqui, ó. Eu gosto do meu cabelo. Essa parte do cabelo que eu tenho do lado. Essa parte do cabelo que eu tenho aqui, ó. Eu gosto disso. Eu gosto de amarrar meu cabelo. Eu sempre quis amarrar meu cabelo. O que tem aqui. Que eu considero até bastante. Então, essa sou eu, gente. E eu sou assim. E eu gosto e quero que as pessoas me chamem no feminino também. Eu sei que é difícil pra vocês. Mas, gente. É assim que eu me considero. Entendeu? Então, é inútil vocês querem vir tentar me ofender de alguma forma. Principalmente com calvície. Eu não me ofendo com calvície. Eu realmente sou uma pessoa calva. Eu sou uma pessoa calva. Mas isso não é problema pra mim. Viu, gente? Não é problema. E eu não acho que isso seja uma vergonha. Vergonha? Eu não acho, gente. Tô falando isso aqui pra vocês do fundo do meu coração. Certo? Então, não adianta. É porque eu sempre recebo esses comentáriozinhos. Ha, 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 ha. Calvície. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Eu que digo. Ha, ha, ha. O quê? Ha, ha. Aonde? Eu sou uma pessoa que tem calvície. É porque as pessoas, elas gostam de me inferiorizar. Elas gostam de me diminuir. Elas gostam, né? Até eu peguei o lance do pobre e faço várias piadas com eu ser pobre. Porque as pessoas queriam colocar a pobreza como se fosse um problema meu. Né? E a gente é pobre mesmo. Até muita gente que tá me assistindo é pobre. Né, gente? Então a gente tem que levar às vezes na esportiva. Então, gente, como vocês podem ver, eu já chorei muito por causa disso. Isso em um determinado momento da minha vida me ofendeu. Mas hoje não me ofende mais. Mas nesse dia que esse familiar meu falou aqui da minha calvície, mais eu chorei, mais eu chorei, mais eu chorei, eu chorei, eu chorei de soluçar. Entendeu? Porque eu herdei isso dele. Entendeu, gente? E puxa vida, eu saí daqui pra ir lá visitar eles e chega lá e vim falar de careca da minha cabeça, do meu cabelo. Ah, gente, por favor, né? Por favor. Por isso que eu cortei relações. Tenho o maior orgulho de falar. Cortei relações mesmo, gente. Pelo meu bem, pelo meu bem próprio, pelo meu bem da minha cabeça, que já não anda boa. Eu cortei relações mesmo. Entendeu? Então é isso. Então, gente, não adianta vir com ha, 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 deboche e ironia pra falar que eu sou uma pessoa calva, pra falar que eu sou uma pessoa que tem calvície, porque isso não vai me afetar mais, né? Se eu for me ofender e me afetar com tudo que as pessoas falam de mim aqui na internet, puxa vida, você não tem nem canal, né, gente? Então é isso. Tá bom? Então, isso aqui que eu tô aqui falando pra vocês, até pra vocês pensarem assim, pra que eu vou falar isso pra essa pessoa? Será que precisa disso? É que às vezes vocês acham que isso é problema pra mim e isso não é problema pra mim. Aí, se vocês perceberam, gente, eu tô tentando, tentando não levar tudo como se fosse um problema, porque senão o que vai sobrar da minha vida? Não vai sobrar nada, porque daí tudo vira problema. E não é. Essas coisas não são problema. Eu não posso levar isso como problema na minha vida e dar prioridade pra isso, porque isso não é prioridade. Não tenho problema com isso. Entendeu? Você quer achar feio? Você acha. Mas eu não tenho problema com isso. Entendeu? Isso não é demérito. Não é demérito eu ser uma pessoa calva. Eu sou uma pessoa calva. Muita gente é calva. Entendeu? Então, ha, 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 quer rir? Pode rir. Mas quem ri por último, ri melhor. Quer debochar? Debocha. Mas, do mesmo jeito que você julga e debocha de uma pessoa, outra pessoa vem e julga e debocha de você. Viu? Então, gente, é isso. Eu sou assim e eu tô em busca, lutando assim, pra poder viver melhor. Porque senão, imagina se tudo virar um problema na minha vida, gente. Ué, você acaba tirando a vida e não precisa disso, né? Então, não tem, não vejo problema em relação a isso. E eu não vejo mesmo problema em relação a ser uma pessoa calva, que tenha calvície. Tenho calvície mesmo. Olha lá, calvície aqui desse lado, calvície aqui desse lado. Tenho mesmo. Tenho mesmo. Eu tenho, gente. Entendeu? É isso. As pessoas precisam de aceitar que outras pessoas são assim e que tá tudo bem ser assim. Né? Então, é isso, gente. Tá bom? Obrigado aí por você que tá me assistindo, por você que passou o dia me assistindo. Amanhã tem mais. Não tantos como hoje, mas amanhã tem mais. Como eu disse, alguns dias do mês eu vou ter que fazer isso que eu fiz nessa quantidade aqui de vídeos que eu comentei com vocês aqui. Certo, gente? Deixem um like pra mim no vídeo. Se inscreve no canal. Isso não é problema pra mim. Viu, gente? Não é. Já chorei muito por causa disso. Hoje em dia eu não vou chorar mais. Hoje em dia eu vou é sorrir. Porque eu mereço sorrir. Entendeu? E no futuro, se eu achar que eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço alguma coisa aqui. Viu, gente? Mas não é problema. Não vejo problema pra mim. Eu quero outras coisas primeiro. Entendeu? Então é isso. Tá bom? Deixa o like. Compartilha. Obrigado pela audiência por você estar aqui até agora. Certo? Então é isso. Tchau. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês. Curtam esse vídeo.